E daqui a pouco, um milhão de israelenses fogem dos bombardeios do Hezbollah. Esta manhã, o exército israelense adotou uma nova estratégia. Cruzou a fronteira por terra para ataques rápidos. Agora, 7h39. Quem tem empresa sabe que as dificuldades são muitas. Para vencer os desafios, eu tive que buscar todo tipo de conhecimento e também fui ao Sebrae. Só aí as coisas melhoraram. Agora que eu quero ampliar um negócio, eu já sei que o caminho irá de novo, atrás de mais conhecimento. Só com ele o próprio esforço, as chances de um negócio dar certo aumentam. O Sebrae orienta e capacita os empresários de pequenos negócios em todo o país. E as melhores soluções para você. Quem tem conhecimento, vai para frente. Os momentos da minha carreira são inesquecíveis. Aprendi que para ser um campeão não basta só ter talento. É preciso conhecer bem o carro. E é por isso que há mais de 20 anos eu uso e recomendo a tecnologia das baterias moras. Pô, pô. Aí, vamos nessa? Você que manda. Na hora de trocar sua bateria, faça como eu. Exija bateria inteligente mora. Inteligente porque dura mais. Dar crédito é fazer uma ponte entre você e o seu sonho. Crédito Bradesco. Ajudando você a completar a sua vida. Bradesco. Completa. Oito horas da manhã é o horário hoje para você conhecer um ninho de amor especialmente preparado. Olha que coisa maravilhosa. Ah, e hoje tem um lançamento aqui, um Jornal do Louro. Jornal do Louro imperdível, hein? E mais, uma homenagem ao ator Raul Cortez. Hoje, oito da manhã.